Ora, bom dia meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é Darpum, já estamos aqui no sítio, vamos pegar aqui no joker para começar a trabalhar, no princípio hoje deve ser um dia fácil, é só ir lá carregar, vamos só lá carregar, espero eu que não seja mais nada, mas isso a gente já sabe, surpresa, surpresa, eu quando cheguei a casa tinha lá uma encomenda que eu comprei aqui há dias, é que este aparato todo que tenho aqui na mão, meus amigos, se isto der resultado, vou poder proporcionar para vocês umas imagens, eu espero, eu espero que Deus me ajude, eu espero que vai ser umas imagens espetagórias, e hoje vou experimentar isso, vou experimentar aqui com este aparato todo que eu comprei, a ver se eu consigo pôr o telefone de uma maneira para fazer umas imagens da hora, eu acho que vai dar bom, mande-se correr bem, mas vocês deixem aí nos comentários, no final do vídeo, o que é que acharam dos novos ângulos de gravação, das novas maneiras em como eu vou prender o celular, e depois é só dizerem, ó, está melhor, ó, está uma poça, e não passa nada, e a gente segue assim, aqui o jockeyzinho à nossa espera, ah, hoje, quando acabar de carregar, quer ver se vai, veca, ver o que é que se passa, ver o que é que se passa, não, para parar ali com aquela racha do parabrisas, e temos que levar o caminhão, e pronto, acho que é isso, vá, vamos embora então, até já. Bom, meus amigos, vocês conhecem aquela expressão, alegria de pobre dura pouco, é a história da minha vida, enfim, pela primeira vez fui-me embora para casa, e deixei o telefone da empresa dentro do caminhão, não veio comigo, normalmente o telefone da empresa vai comigo para casa e tal, ontem não, como já tinha-me dado o serviço, agarrei fui-me embora para casa, deixei o telefone da empresa no caminhão, e outras coisas ficaram no caminhão, quando eu chego agora aqui para pegar no caminhão para ir carregar, tenho uma mensagem que mandaram ontem às 18 da noite, não é, às 18, mandaram uma mensagem, a dizer que uma alteração, a minha carga, é para as 4 e meia da tarde, mas vocês já viram bem a puta da minha vida, quer dizer, estou eu aqui, às 6 e pouco da manhã, para ir carregar, não é, cheguei aqui às 6 e pouco, que é para arrancar daqui, chegar lá antes das 7, 7 e meia, chegar lá para a volta dessa hora, que é para ser dos primeiros a carregar, não perder tempo, despachar e papo, e para casa, e há o quê? E altera uma carga, para carregar às 4 da tarde, vou fazer o quê agora? Agora não sei, vou aproveitar, vou beber café, esperar pelas 8 e meia, quando o escritório abrir, e ver o que é que eles querem que eu faça, se vão embora para casa, e venho mais tarde para ir carregar, ou, não sei, que merda, enfim, o gajo a pensar que vai para casa cedo, aproveitar o fim de semana, não, é uma bosta destas, tem tanta pessoal ainda na estrada, está aí colegas meus que ainda não circulam, eles podiam carregar no final do dia, ainda estão a trabalhar, agora um gajo já está em casa, caralho, vai carregar no final do dia, não tem nem lógica essa merda, enfim, vamos a ver, vou beber café, esperar aí para, aquelas 8, são 7 e, não sei o que elas são, esta merda, é 7 e 20, esperar uma hora, daqui uma hora, eles já estão no escritório, e depois vamos a ver, então, o que é que eles vão decidir, que é chato, é muito chato, o que é isto, aí é o pessoal do caminho de Santiago, está aqui o pessoal para fazer o caminho de Santiago, aí com as mochilas às costas e tal, vamos embora a ver um cafezinho, até já, Parabéns meus amigos, já estamos aqui a chegar, estamos em Santiago, na zona industrial, as ordens que me deram, foi para vir aqui à IVEC, em Santiago, para vir reparar, então, o parabrisas, aquela rachadela, que a gente tem aqui, não sei bem o que é que eles vão fazer, a gente já vai ver, mas, três instruções me deram, vir cá, e, e vamos a ver, então, estamos aqui a chegar, a, estamos aqui a chegar, aqui à IVEC, é só que tem cá espaço, para a gente entrar lá dentro, se não, esse é amigo, eu vou parar, a gente tem que ter pouco espaço para vir, ah, já não tem, mas, tem lá, os x1, não tem um tipo de passo mesmo, porra, para parar aí, ao lado do autocarro, não é, fazer o que, não estamos fazendo, vou estacionar aqui, do lado do autocarro, e nada sem nada, não, não tem buraco, não, não tem buraco, Fica aqui mesmo e foda-se, não pode ser nada, olha ali uma vivectas novas, bem bonitinha aí à esquerda, olha aí, amarelo e preto, bonito, as jantes ali pintadas de preto com uma faixa amarela, está muito bonita essa por acaso, vamos parar aqui, o gás é capaz de ir para a gente desengatar, como fiz outra vez, não sei se eles vão pôr aqui o kit de reparação, que é um gelzinho, não sei se eles vão fazer isso, se vão trocar a mesma coisa aí, tirar as para-visas por outro, eu acho um desperdício, mas, ainda sei se posso ir para trás ou não, eu vou ficar aqui para já, não dá para ver muito lá atrás, vou ficar por aqui, vou lá a recepção falar com os caras aí, e tomar aqui nota de que horas é que a gente chegou, que eu gosto de tomar nota, e é isso. Bom, meus amigos, eles vão começar a desmontar aqui o para-brisas, mandar-me-se a camineta, como é normal, ainda posso estar lá dentro, eu estava lá dentro tranquilo, mas não sei se eles me vão deixar gravar, sacar o para-brisas, mas eu vou falar com o rapaz, perguntar se eu posso gravar eles a sacar o para-brisas ou não, vamos a ver. Bom, meus amigos, o caminhão está lá dentro, já trocaram o para-brisas, olha aqui, está bem bonita esta, bem bonitinha, e a frente dela está muito bonita, eles já trocaram o para-brisas, agora está à espera que seque, mas a empresa fecha de 1h30 às 3h30, olha, de 1h30 às 3h30, e estão meteram-me na rua, não posso ficar aqui, às pernas tem que ir para fora, olha a frente desta, está bem bonita, na minha ideia, derivado do amarelo que tem aqui e aqui, eu acho que ela, e aqui sim, eu acho que ficava mais estético, se tivessem posto uma faixa amarela aqui em cima, iria ficar muito da hora, estão a ver a ideia? Acho que ficava mais estético, mais bonito ter uma faixa amarela aqui, mas está muito bonito este caminhão, porque a faixa amarela vem toda à volta, estão a ver? Vem em cima, toda à volta, mas, bom, agora tenho que ir para a rua, aqui da oficina, porque não é não pode ficar cá dentro, olha que merda, uma destas nunca me aconteceu. Ah, é neste aspecto que eu tenho de saudades das oficinas na Inglaterra, quando eu estava na Inglaterra, numa situação destas, eles apostavam um carro para a gente ir comer, ou coisa assim do género, tipo alugado, inclusive os gais da DAF, na Inglaterra, onde eu trabalhava, cada vez que eu levava o caminhão para fazer revisão, deixavam lá o caminhão no final do dia, eu chegava de viagem, deixava lá o caminhão, pegava num carro da empresa, deles, um dos gais da DAF, e esse carro, eu ia para casa, neste caso ainda ia para casa, eu ia para o estaleiro, pegava no meu carro e depois ia para casa. E no outro dia, pegava no carro da empresa, da oficina, e voltava à oficina para ir buscar o meu caminhão, porque eles trabalhavam 24 horas. Agora aqui em Espanha, não. Eles vão fechar o portão, pelo menos aqui nesta IVEC, vão fechar o portão e meteram-me na rua. É a política. O rapaz diz, não, tens que ir para fora, e seguindo esta rua lá à frente, tem um restaurante à direita, para eu ir comer, mas é para eu ir comer, é a minha conta, não é, a minha paga merda nenhuma. Mas enfim, não vou ficar aqui na rua, não tenho lugar a sentar, não tenho, opa, puta merda do que caralho, mas é cada uma, meus amigos. Ah, a vida, é um tratorzinho velhote. Olha, o trator e o condutor, os dois bem velhotinhos. Bom, vamos até tentar achar, não é que é, esse tal restaurante que o cara falou. Ainda mais, estou com, estava na sessão a ver um, a ver um vídeo, estava a ver o fulgor, e então, ou seja, já não tenho muita bateria no meu celular, aí eu me machucou, agora também não tenho como carregar, o amião está lá dentro. Ai, meu Deus, cada merda que acontece. Ai, meu Deus, a vida do caminista, acontece este tipo de bostas, de vez em quando. Mas enfim, vamos lá procurar então, onde é que é esse restaurante, ao menos um gajo fica lá sentado, vai comer e fica lá sentado, e depois, às três e meia, tenho que estar aqui outra vez. São duas horas, está certo, está certo, Sr. Alberto. Ah, uma caminhada, olha que sexta-feira boa, não é que podia estar em casa, olha que sexta-feira maravilhosa. Rapaz do céu. Mas bom, vamos lá embora para falar, se não diga nada vou ficar super cansado. Até já. Bom, meus amigos, a gente já almoçou, aqui lá dentro do máximo de tempo que podia, não podia estar lá mais tempo, o estante foi esse, Tordóia, aí a ver, tem mais uns aqui do lado, mas a gente depois foi aqui neste, e agora vamos seguir lá, que vocês conseguem ver lá no fundo, aqui no cima do telhado, ali a dizer Iveca, é para lá que a gente vai, a gente também vai ter que ir lá à frente, e descer aqui no meio do mato, para dar ali aos caminhões, para depois ir para lá, ou ir ao fundo, e dar a volta, mas, ah, a gente desce ali no meio do mato. Bom, a gente já comeu, lá foi mal, aconselho, se alguém vier aqui, vale a pena, é muito movimentado, mas apesar de ser muito movimentado, os empregados são educados, simpáticos, nenhum deles foi assim, muito apressado e besta, como algumas vezes a gente apanha alguns rádios, não, extremamente simpático, para o que esteja a casa, olha, olha, estas pedras assim, eu gosto, oh, da hora, mas como eu estou a dizer, às vezes a gente vai comer em alguns sítios, vê-se aquela má educação, é, bebe, o que queres, e tal, e aqui não, por acaso, foram extremamente educados, não, não foi ao extremo, mas foram educados, simpáticos, deram as coisas, perguntaram, com tempo, nada de pressas, e tal, apesar de estarem sempre a correr, sempre a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, olha, trevoadas, mano, se começar a chover, agora vai-me foder, oxe, posso fazer este caminho já, sei lá, é má perto, a gente desce já por aqui, eu há por causa, subi ali, encostado àquela doação, mas está aqui um caminhozinho, a gente nem tinha visto isto, a gente desce por aqui, merda era se escorregasse aqui, isto é a escorregar, mas pego o caminho, vá para lá, porque se o caminho agora andar para ali, é fodeu, vou ter que cortar mato, mas ó, é só silvas, não é que eu venho, muito cortar mato aqui não, mas enfim, vamos lá embora, de volta lá para a porta da Ivec, esperar que eles abram, aquilo, uma merda, eita porra, já me... ah não, queres ver que isto vai dar a volta de volta lá para cima, mano, ah mano, ah não, desce, desce, poça, para andar para trás, já viram, que merda, mas bom, eu ainda gosto muito de passar nestes sítios assim de mato, ainda mais no verão, não porque tem, assim uns bichos esquisitos, tipo, sei lá o caralho, não sei se tem cobras aqui em Espanha, mas eu não, é um bicho que eu tenho medo, é tudo o que é, assim umas aranhas grandes, e répteis, e merda assim, eu tripo todo com isso, não gosto de nada, já estamos de volta a estrada, não gosto de nada desse tipo de picheza assim, tanto que eu, cada vez que vou mejar assim, a vira do mato e tal, eu estou sempre do olho de um lado e do outro, porque eu tenho medo dessas merdas, bom, vamos, vamos andando então, até lá chegar à porta do Ibeque, e estou fodido, está a começar a pingar, ó, está, ó, está, ah, nem fudendo, mano, olha só o Figa Milhado, está a começar a chover, ah, meus amigos, está a começar a chover, ainda estou com muita sorte não, vai moichar assim, uff, e acho que o portão está fechado, nossa, eu vou apanhar uma molha, bom, vamos embora, ó, ó, olha, olha, não, não, eu vou-me molhar, vá, só foda, vamos embora, bom, meus amigos, já está mudado o parabrisas, são cinco da tarde, a gente já não vai carregar hoje, só carregamos segunda-feira, vamos deixar o caminhão aqui embaixo, onde está o nosso amigo Hugo, porque alguém vai vir buscar a mim e o Hugo, como podem ver, não tenho nada, não tenho coisa do tacógrafo, das portagens, nem o suporte do GPS, nem o suporte do celular, está tudo aqui, está à espera que o vidro seque, um bocado mais por dentro, então depois monto as coisas todas, na realidade, eu só vou montar na segunda-feira, essas coisas todas, porque assim vai dar tempo, para o vidro secar bem, foi o que o rapaz me falou, e depois então logo monto, segunda-feira quando vier, logo acabo por montar aí as coisas todas, e no parabrisas, não foi bem um dia como eu estava à espera hoje, mas, é o que temos para hoje, não foi bem como a gente queria, mas então é o que há, e olha a paciência, vamos agora aqui, então como eu já mencionei, vamos ter com o Hugo, para deixar o caminhão aqui à frente, aqui neste bocado eu não preciso de GPS, porque é um gajo que já conhece aqui isto, e é isso, para ver como é que vai ser, aqui vou ali ajudar o homem a levar o caminhão, que eles por acaso, nesse aspecto tem um sistema, não é tão mau, acabam de tratar dos caminhões, eles me lavem, e eu claro, agarrei, fui ajudar o homem a lavar o caminhão, então o Joker está aqui de carinha lavada, trocou a lente, trocou os óculos, ou trocou a lente, como vocês queiram, lente de contacto, ou os óculos, não sei como queiram chamar o parabrisas, ele trocou, agora está com um sorrisinho mais bonito, e tem carinha lavada, claro, um banhinho, arrancou-se os mosquitos, todos estavam encravados, mas agora estou a ver, aqui no espelho, ainda está aqui uns pontos encravados, no plástico do espelho, ali daquela hora não tenho, ainda estive a lavar, agora deste lado, ainda ficou aqui um bocado, mas bom, paciência, ninguém morre por causa disso, e é isso, vamos despachar aqui, a gente já fala mais um bocadinho, até já, ó meus amigos, já parei aqui o caminhão, como podem ver, está todo lavadinho, estão a ver, carinha lavada, uns olhinhos novos, uns óculos novos, aí à frente, está aí todo bonito, e está aqui outro gaga, está um caminhão feio do caralho, de um gajo que trabalha aqui com a gente, queres dar um tchauzinho ou não, ele não quer dar um tchau, mas é o nosso amigo Hugo, que a gente agora vai ali, vamos ver café então, vamos ver um cafezinho, limpei as jantes, mais ou menos, não deu para limpar, não sei que merda, foi aquela que começou a jantar ali, isso é o ácido, mas que é, ah o que o gajo meteu, eu disse-lhe, ele não mete coisas, o reboco está dando metões para lá, os gajos só lavam a coisa, e até assim, a gente bebe um cafezinho, e fica aqui, e vamos a ver segunda-feira o que é que vai ser, agora é só esperar que alguém nos venha buscar, para a gente irmos daqui, para a base, para depois então, seguirmos para casa, não é isso? Tem que ser, queres dar um tchau só? Diz tchau, diz tchau, diz tchau só, não fazia de um trabalho, ai tu segunda-feira não vens? Estão a ver meus amigos, isto é malandragem é assim mano, malandragem é assim, português, malandragem é esta, tu não vens trabalhar segunda-feira? Só a fim do dia, ao fim do dia, só porque queres, fazer três horinhas ou quatro, só porque, até lá meus amigos, a gente vai aqui beber um café até já, bom meus amigos, e foi assim o dia, eu, foram pescar a Santiago, a mim, ao nosso companheiro Hugo, e ao Diego, e depois quando chegamos ali, o patrão disse para a gente ir ver uma cerveja, estivemos ali todos na conversa, até às tantas, e foi um momento agradável, e agora, fui a casa, pescar a minha mulher, o filhote, e a gente foi aqui, buscar alguma coisa para comer, e fomos para casa, não é Ryan? Sim. Tu estás com fome, bebé? Sim. Vamos comer? Sim. Então já chega por hoje, não é? Sim. Então diz assim, aqui para o vídeo, diz tchau pessoal, tchau, dê-te-bu. Tchau, dê-te-bu. Como é que é, diz lá? Tchau, dê-te-bu. Tchau, dê-te-bu. Então vá, meus amigos, a todos vocês, um bom fim de semana, obrigado pelo apoio, espero que tenham gostado da companhia, eu certamente gosto bastante da vossa companhia, dos vossos comentários, e é isso, isto é a vida de um caminhonista, meu nome é Dê-de-bu e fui, bom fim de semana. tchau, tchau, dê-bu. Tchau, dê-bu. Diz lá, tchau todo mundo. Tchau, todo mundo, bete-bu. Todo mundo, amigos do dê-bu, ligado. Amigos do dê-bu. Amigos do dê-bu. Amigos do bete-bu. Tchau, todo mundo. Tchau, todo mundo, bete-bu. Então vá, beijos, fiquem com Deus. bye. Bye, bye. Tchau,